Fala aí moçada, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no blog Halé e tá no ar mais um Halé News, edição da tarde. Eu desejo aquela semana abençoada pra cada um de vocês. Bom galera, antes de começar esse vídeo, não esquece que acabou de começar mais uma promoção, sorteando aí um mês de AXS e 14 dias de Xbox Live lá no meu Instagram, blog Halé. Como é que eu faço pra participar, Léo? Vou colocar o link logo aqui abaixo. Pra participar você tem que ser seguidor do Instagram blog Halé, curte a página do Facebook que é o blog Halé Oficial e lá na postagem do Instagram, que eu vou colocar o link direitinho pra vocês aqui, vocês vão marcar 3 amigos e pedir pra eles seguirem o Instagram blog Halé. Pronto, já tá feito e bora pra notícia e não esquece de deixar esse like aí. Bom galera, vamos falar sobre Xbox Anaconda. Notícia essa que semana passada deu um fervozinho aqui no canal e a galera zoou bastante, né? Afinal de contas estamos falando da próxima geração aí da Xbox, mas ele não vem sozinho não, veio um novo kit dev chamado Lockhart e foram vazados mais detalhes. A família de consoles do Xbox supostamente verá duas novas adições pra próxima geração, Anaconda e Lockhart. De acordo com as novas informações, o Anaconda tá definido pra ser o sucessor do Xbox One X e provavelmente será bastante caro, mas o Anaconda tá definido pra lembrar os jogadores também do poder do Xbox. A parte mais interessante da história, conforme relatado pelo Windows Central, é na forma do Xbox Lockhart, que nada mais é do que uma atualização daquele novo Xbox que vai entrar como streaming de jogos, né? O Microsoft vai bater pesado nisso daí. Embora não seja uma caixa de streaming que poderíamos ter pensado inicialmente, o Lockhart supostamente vai ser aí o sucessor do Xbox One S. Apelidado pelo Windows Central de S2 e X2, os Xbox da próxima geração fornecerão uma lacuna de poder semelhante ao que a gente vê agora com o Xbox original e o Xbox One X. O Lockhart é descrito lá entre a galera como potencialmente tão poderoso quanto o Xbox One X atual e com um refinamento aí um pouquinho mais aprimorado. O Lockhart sendo isso, imagina o Anaconda, hein, mano? É claro que as contrapartes da próxima geração do Xbox verão uma retrocompatibilidade aí total e o relatório afirma que eles serão totalmente compatíveis com tudo em seus consoles do Xbox One. Ou seja, se você tem o FAT, por exemplo, você vai conseguir jogar com essa nova geração. Mas o que eu quero saber mesmo, finalizando essa notícia, é se você já comprou o seu Xbox One, qual você tem e se você vai animar a comprar a nova geração. Eu, como produtor de conteúdo, falando aqui todos os dias sobre Xbox, muito provavelmente eu vou fazer isso. Mas vamos aguardar, né? Vamos aguardar porque tem muita água pra passar debaixo da ponte aí, beleza? Mas já já eu informo assim que sair novidades sobre o Anaconda e sobre o Lockhart pra vocês, tá? Aquele abraço e não esquece, aliás, antes eu tenho um pedido muito especial pra fazer pra vocês. A rede social que eu mais tenho me comunicado com a galera, inclusive respondendo perguntas, né, trazendo novidades, mostrando o meu dia a dia, é o Instagram. O Instagram Blog Halé. Eu tenho certeza, se você estiver assistindo aí pelo celular, já pega o seu Instagram, já entra lá e procura Blog Halé. Além de que tá rolando a promoção e pra você participar, você tem que me seguir no Insta, então tá tudo junto, beleza? Deixa o seu like, se inscreve aí no canal. Daqui a pouco tem live começando no Mixer e no YouTube. Aquele abraço, fiquem com Deus. Tamo junto.